Vamos do início. Primeiramente, eu acho que foi um clássico muito equilibrado no Maracanã. Um clássico equilibrado como a gente não via há muito tempo entre Vasco e Flamengo. E o que eu quero dizer com isso? Não é que o Vasco jogou por uma bola ou se defendeu muito bem e tentou jogar numa falha do Flamengo, não. A alternância de controle da partida aconteceu constantemente. Mas eu posso dizer tranquilamente que hoje você não teve um time melhor no jogo. Ah, o Vasco jogou muito melhor que o Flamengo. O Vasco foi superior ao Flamengo. Ah, o Flamengo foi superior. Não, não. Eu acho que essa alternância aconteceu durante os 90 minutos. Em dado momento, o Vasco foi superior. Em outro momento, o Flamengo foi superior. E por aí vai em diante. Se a gente for pensar no primeiro tempo, os 10 primeiros minutos foram muito estudados. E logo depois, o Vasco tomou as rédeas da partida. Inclusive, tomando essas rédeas da partida, o Paê, que jogou muito bem no primeiro tempo. Ele conseguiu criar duas oportunidades de gol. Duas oportunidades claras para o Vasco da gama. Uma fazendo o cruzamento para o Verrete quando ele puxa para a direita e cruza com a canhota. E o Verrete acaba perdendo um gol que, para ser muito honesto, é muito difícil você ver o Verrete errando uma cabeçada dessa, inteiro na bola. Ele cabeceia nas mãos do Rossi. Tipo de lance que decide o jogo. E logo depois, o Paê também achou uma bola magistral para o Gabriel Peck. E o Gabriel Peck não conseguiu nem bater de direita, porque ele não tem direita. A direita dele é muito deficiente. E muito menos se equilibrar para bater com a canhota. Então, ele acabou dando uma finalização muito mal feita. E o Vasco perdeu dois gols. O Vasco perdeu dois gols em 5, 10 minutos. A verdade é essa. Além disso, se for falar do Paê mais uma vez, é o Paê, numa saída de 3 muito bem feita, ainda no primeiro tempo, o Vasco consegue sair com o Medel e com o Zé Gabriel. O Zé Gabriel se apresenta no meio. O Medel confunde a marcação do Flamengo. E aí o Zé Gabriel faz a ligação. O Verrete faz esse pivô muito bem feito também. A bola sobra para o Paê, que com um toque magistral, consegue colocar o Gabriel Peck em condições. E aí o Fabrício Bruno puxa o Gabriel Peck. Eu, como eu estava no jogo, gente, eu não tive a oportunidade de ver replay. Se falar de lance polêmico comigo, eu não vou conseguir também falar sobre os lances com precisão, porque quando você assiste lá do estádio, você está ali ao vivo, você está vendo ali o que está acontecendo. Então, você não tem os recursos que você tem quando você assiste de casa. Num primeiro momento, eu acho esse lance discutível. Eu acho esse lance discutível, porque o Gabriel Peck estava mais veloz do que o Fabrício Bruno na bola, ele estava mais inteiro e o Fabrício Bruno puxa ele. Ao mesmo tempo, estava muito longe do gol. Então, eu não sei se dá para a gente caracterizar chance clara ou não para falar sobre expulsão. Enfim, então, eu vou passar esse quesito, porque falar de arbitragem hoje, aqui na live com vocês, eu vou estar sendo desonesto, porque eu não revi os lances. Mas, de fato, é um lance discutível na minha opinião. Dito isso, obviamente, não foi por causa de arbitragem que o Vasco perdeu hoje. Muito pelo contrário. Até os 30 minutos, o Vasco foi melhor no jogo. O Vasco teve mais chances que o Flamengo. E não só nas falhas do Flamengo, como o Vasco tentou jogar. Controlou a partida em algumas ações. E isso aconteceu até os 30 minutos. Que vem sendo de praxe, inclusive, uma característica desse Vasco no Campeonato Brasileiro. A desatenção nos minutos finais, principalmente no primeiro tempo. E a partir dos 30 ali, quem comandou e quem controlou a partida foi o Flamengo no primeiro tempo. Tanto é que teve uma bola, uma cabeçada que o Léo Jardim tirou. Teve uma bola do Arrascaeta que passou muito perto. Depois o Vasco começou a fazer faltas na entrada da área. E o Flamengo teve duas ou três oportunidades de bola parada. No escanteio também. O Flamengo foi melhor a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Inclusive, mais uma vez, tenho que falar aqui sobre o Léo Jardim. Que o Léo Jardim jogou muito, muito. Mais uma vez, ele salvou o Vasco de tomar mais gols. Inclusive, já pensando no segundo tempo. Se você for parar pra pensar. Eu acho que essa bola desviou. E ela matou o Léo Jardim. Porque o chute do Gerson, o Léo Jardim estava na bola. Só que o desvio mata o Léo Jardim. O Léo Jardim fez mais uma bela partida aí com a camisa do Vasco da Gama. Então, vira o segundo tempo e quem começa melhor é o Vasco. É o Vasco. Começa aqui os cinco primeiros, os dez primeiros minutos. O Vasco consegue fazer algumas jogadas ali. Principalmente pelas pontas. Acionando bastante o Paulo Henrique também. Que jogou bem. E no primeiro tempo, aí a mudança tática que a gente pode comentar. Antes de eu passar pro segundo tempo. É, o Vasco hoje jogou com Zé Gabriel, Praxed, Paulinho, Paier e Gabriel Peck. O Peck, inclusive, sem bola na recomposição. Ele fez uma boa partida como de costume. Ele é um cara que recompõe muito bem. Agora, com a bola, o Peck fez um jogo muito abaixo do que a gente espera dele. E não dá nem pra falar que é clássico, que não é. Eu acho que o Peck, não é que ele tenha sentido clássico. Até porque o Peck já jogou vários e vários e vários Vasco e Flamengo. Desde a base, com a camisa do Vasco. Eu acho que hoje ele foi muito mal. Ele não conseguiu render do lado esquerdo. Ele não tomou as melhores decisões. Então, o Paier alternou com o Paulinho. Entre o meio e entre a ponta direita. E ele fez uma belíssima partida. O melhor jogador do primeiro tempo, inclusive, do Vasco. Foi o Paier. Porque ele conseguiu colocar o Vasco em duas condições de fazer o gol. E ele, em momento algum, quebrou a bola. Muito pelo contrário. Eu até entendi que o Ramon deixou ele ali na ponta direita. E não é o lugar ideal pro Paier. Ao mesmo tempo, o Paulinho, que é um cara que faz um campeonato brasileiro desde que chegou no Vasco, muito bom. É um cara muito regular. Eu senti o Paulinho mal no primeiro tempo. O Paulinho não fez metade do que a gente esperava dele. E que ele melhorou de rendimento no segundo tempo. Justamente porque ele tava ali, do lado direito. E eu achei que ele não rendeu tanto. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui. Pra mim, é Gabriel Peck na direita e outro na esquerda. O Gabriel Peck tem que jogar na direita. O lugar dele é ali. É onde ele rende mais. É onde ele consegue puxar pro meio pra fazer a batida. É onde ele tem velocidade. Sabe? É o melhor posicionamento do Gabriel Peck. Por mais que eu entenda que o Ramon faça essa inversão durante a partida, o melhor Gabriel Peck é do lado direito. Então, o ideal seria Gabriel Peck do lado direito, Paulinho na esquerda, e alternando com o Paier nessa composição aí, entre meia e entre a ponta esquerda. Eu não gostei do Gabriel Peck hoje. Mais uma vez do lado esquerdo e sem render. O Paulinho também foi abaixo. Então, quem jogou muito no primeiro tempo? O Zé Gabriel fez uma boa partida. O Paier fez uma belíssima partida. O Lucas Piton. O Paulo Henrique. Vou falar aqui novamente do Paulo Henrique. É a segunda partida seguida que o Paulo Henrique faz um bom jogo. E um bom jogo mesmo. E principalmente contra um adversário que é o Bruno Henrique. A gente tá falando aqui, na minha opinião, ele informa, ele bem. É a melhor ponta do futebol brasileiro. Se chama Bruno Henrique. Ele é um monstro. Ele é um monstro. E o Paulo Henrique conseguiu neutralizar muito bem o próprio Bruno Henrique. O Zé Gabriel também fez uma boa partida. Mas o Arrascaeta teve muita liberdade. Muita liberdade pra jogar. E o Arrascaeta é o tipo de cara que decide em um lance. Então, o Vasco também foi imprudente nessa proteção da área em relação ao Arrascaeta. E eu atrelo isso. Talvez a sobrecarga do Zé Gabriel, que tinha o Prachete ao lado dele. E o Prachete fez uma partida mediana pra mim. Mas ele não consegue ter o mesmo poder de marcação. Apesar de ser um cara que até rouba a bola. Ele não consegue ter o mesmo poder de marcação que um segundo volante precisa ter. Ele é muito mais um meio campista do que um segundo volante. E nessa formação ele joga como um segundo volante. O Vasco jogava no 4-2-3-1 com bola. E no 4-1-4-1 sem a bola. Obviamente, não quando era no tiro de meta. Que no tiro de meta o Vasco fazia uma saída de 3. Espetava os laterais. E colocava essa bola pra deixar no Verrete. Pra ele fazer a referência. O que eu quero dizer com isso? Olha quantos aspectos de jogo. Olha quantas coisas positivas eu falei do Vasco. Porque o Vasco realmente fez um jogo muito equilibrado com o Flamengo. No primeiro tempo. E no segundo tempo. Um jogo de igual pra igual. Um jogo onde o Vasco foi ao Maracanã. Pra poder vencer o Flamengo. E essa vitória não estava sendo negociada a momento algum. O Vasco não jogou pra empatar. O Vasco não jogou pra perder. O Vasco jogou pra vencer. Só que repito. Ah, no final do primeiro tempo. Tiveram várias oportunidades do Flamengo. É claro, gente. É claro. O anormal seria o Flamengo não criar. Porque a gente está falando aqui do time que tem o maior investimento da América do Sul. Esse é o Flamengo. A temporada do Flamengo é um fracasso. No quesito título. Mas não deixa de ser o Flamengo que tem o triplo de folha salarial do Vasco. Então, é óbvio. É óbvio que em algum momento o Flamengo vai atacar. Que o Flamengo vai criar. Pela qualidade imensa dos seus jogadores. É normal. Mas se a gente for poder retocar esse primeiro tempo do Vasco. Foi justamente essa liberdade que o Arrascaeta teve. Que ele não deveria ter tido. O Flamengo poderia ter sido letal com a liberdade que o Arrascaeta teve no primeiro tempo. E o Léo Pelé também. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo. O Léo Pelé se mostrou muito nervoso. Errando coisas que ele não erra. Ao mesmo tempo que ele conseguia fazer boas saídas com bola. Eu acho que ele peca nessa pressão. Ele é um cara que marca muitas vezes a distância. E é uma distância que não me agrada. É uma distância que dá a possibilidade para o seu adversário. Ainda mais quando o seu adversário tem a qualidade que o Flamengo tem. Eu não gosto dessa distância que o Léo dá para os seus adversários. E digo mais. Mas eu acho que ele poderia dar esse combate com mais veemência. Justamente porque ele é um zagueiro veloz. Ele é um zagueiro que tem capacidade de recomposição. Então uma cena que... Olha só gente. O que eu estou falando aqui. Eu gosto muito do Léo. Gosto muito do Léo Pelé. O Léo é um baita de um zagueiro. Mas é uma deficiência dele. Assim como o Piton tem uma deficiência de ter um tesão imenso de querer definir a jogada toda. Ele cruza muito, 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 muito precipitadamente. E ele cruza muito bem. Então ele não precisa tomar essa decisão o tempo inteiro. Então é um problema do Léo. Essa marcação à distância. Ele tem que dar o combate. O Medell ele dá um combate melhor do que o Léo. O Michael dá um combate melhor do que o Léo. E aí você vai me perguntar. E aí tem que botar Medell e Michael? Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que não. Porque o Léo dá para o Vasco uma característica de saída de bola que o Michael não consegue dar. Agora no sentido zagueirar. Falta um pouco para o Léo. Ele precisa zagueirar mais. Ele precisa ser mais combativo. Ele precisa justamente fechar esse espaço. Que muitas vezes o Vasco deu no primeiro tempo. E que nem sempre o Zé Gabriel sobrecarregado. Vai conseguir dar conta do recado. Então eu acho que o Léo sentiu muito o jogo hoje. Ele foi um dos caras que me decepcionaram na partida de hoje contra o Flamengo. Aí a gente vai para o segundo tempo. Repito. O Vasco começa melhor. Depois essa alternância de controle novamente. Ela vai para o Flamengo. O Flamengo consegue ter um pouco mais de posse de bola. O Vasco tenta sair nos contra-ataques ali e não consegue. Mas durou pouco. Durou pouco. Porque se você for pegar os seis, sete minutos anteriores ao gol do Flamengo. O Vasco amassou o Flamengo. Amassou. Inclusive foi o melhor momento do Vasco na partida. Que foram as chances criadas com o Verrete de cabeça. Num belo cruzamento do Lucas Piton. E que eu repito. Lucas Piton é ótimo lateral para o futebol brasileiro. Mas ele tem uma deficiência. Que é essa precipitação. Quando ele não se precipita, dificilmente ele erra. Ele é muito preciso. Sabe? E ele consegue colocar a bola na cabeça do Verrete. O Verrete faz o movimento perfeito. Coisa que ele não tinha feito no primeiro tempo. E aí o Rossi começa a aparecer. Faz uma defesa absurda. Naquele momento. O jogo estava 0x0 ainda. Depois tem o lance do Praxedes. Que o Praxedes chuta. E aí o jogador do Flamengo tira. Que a bola tinha endereço. Depois teve um lance no escanteio também. Que a bola passa na pequena área. E se eu não me engano é o Zé Gabriel que não consegue completar. E aí o momento era do Vasco. O momento era do Vasco. Até as substituições. E a gente tem que ter muito cuidado ao analisar essas substituições. E a forma como elas aconteceram. O que eu falei para vocês? Que nos últimos sete minutos ali. Antes do gol do Flamengo. O que a gente via era uma superioridade do Vasco. Dentro da partida. Era um Vasco mais inteiro. Pressionando. O Flamengo não estava conseguindo sair com a bola. Tanto é que tem uma oportunidade duas vezes de sair no contra-ataque. E erra nas duas. Mas não erra porque o Flamengo só errou. Erra porque o Paulo Henrique por exemplo tem uma recuperação monstra. Erra porque o Medel depois também consegue uma recuperação monstra. Era um Vasco que estava amassando. Que estava no campo do Flamengo. Que estava dominando as ações da partida naquele momento. Só que aí as substituições. Elas definem o jogo. Elas definem o jogo. E aí novamente. Ah Pedrosa. Esse discurso é chato. O discurso pode ser chato para você. Mas é o discurso real. Não dá para confundir rivalidade com realidade. Não dá. Não dá. Enquanto sai Arrascaeta e Pedro de um time. E entra Gabigol e Everton Ribeiro. Do outro sai o Paê e o Zé Gabriel. E aí entra o Orediano e o Jair. E a substituição crucial da partida. E que eu não vou definir o jogo por isso. Ela é a troca do Zé Gabriel pelo Jair. E olha como é que o futebol é foda. Como o futebol é um jogo de detalhe. O futebol é foda. A ideia do Ramon em colocar o Zé Gabriel no banco. Tirar o Zé Gabriel no caso. E colocar o Jair em campo. É porque claramente o Vasco estava melhor na partida. E o Jair com bola é melhor do que o Zé Gabriel. O Jair é um cara mais ofensivo. O Jair é um cara que entende dinâmica em relação a passe. Quando o time está justamente pressionando. O Jair com bola é melhor jogador do que o Zé Gabriel. Só que foi justamente no momento da substituição. Quando sai o Pedro, entra o Gabigol. E quando sai o Jair e entra o Zé Gabriel. Que acontece o gol do Flamengo. Numa bola inclusive pelo lado direito. O Gabigol recebe em profundidade. Tenta fazer o cruzamento. A bola espana. E a entrada da área. Onde o Zé Gabriel fazia uma boa partida. Onde o Zé Gabriel dava essa proteção. Inclusive ele roubou bola. Ele fez falta. Mas ele não estava deixando no segundo tempo. O Flamengo ter a liberdade que teve ali. O Gerson que estava jogando lá do lado direito. Calhou de estar no lado esquerdo. E aí sobra para ele. E na qualidade que tem o Gerson. Na qualidade de um cara que é craque. O Gerson é um craque de bola. Ele consegue chutar. E ainda conta com a sorte de desviar. E matar o Léo Jardim. E é ali que o Flamengo define a partida. D frost. Obrigado.